Fala galera, espero que todos estejam bem. Hoje o canal Experimentando o Mundo vai mostrar para você o centro de abastecimento do estado da Guanabara, mais conhecido como CADEG. Fundado em 1962, é o maior centro de distribuição de flores do estado do Rio. Além da variedade enorme de flores e plantas, aqui é considerado um grande polo gastronômico, com muita coisa da culinária portuguesa. Então, vem com a gente para viver mais essa experiência. Aí galera, vamos partir para dentro da parte gastronômica. Aqui tem de tudo também. Meio mineiro. Dentro da parte de gastronômica tem até artesanato. O sonho de pedra. Olha isso, Zé do Bacalhau. Ah, aqui é o Corujão, gente. Corujão é top. Culinária portuguesa. Olha isso. Pastel de Belém não podia faltar, né? Pessoal, agora estamos em frente ao Emporio Gourmet Show. Pessoal, estamos aqui com o Tiago, do Emporio Gourmet Show. E ele é um cara especial para poder apresentar para vocês a variedade de vinho que tem nesse lugar aqui. É realmente impressionante. Olá, sejam bem-vindos, tá? Sou o Tiago, sou a meireira aqui do Emporio Gourmet Show. Queria apresentar um pouquinho de vocês a nossa variedade de vinhos, tá? Nossa adega bem completa, com vinhos de toda a América do Sul e também do Velho Mundo. Aqui você vai encontrar vinícolas tradicionais como Catena Zapata. Temos também Irmandade, É o Inimigo e o Rio. Para quem gosta de vinhos rosês, aqui nós temos uma parte dedicada a vinhos rosês, tá? De todas as nacionalidades. Temos ainda vinhos da Espanha, França, África do Sul. Clássicos de Portugal, como Cartuxa, Incógnito, Pera Manca. Temos também excelente Brunela de Montaltino. Barolos, Amarones. Para você que é fã de vinhos de Portugal, nós temos uma excelente seleção de vinhos de Portugal para todos os gostos e todos os bolsos de diferentes denominações de origem dentro de Portugal. Na Argentina, você vai encontrar produtores de renome como Mosquita Muerta, Bodegas Norton, Nieto Senetine, Suzana Balbo. Temos ainda vinhos nacionais com casas renomadas como Apisato, Miolo e Casa Perine. E para você que procura um bom espumante para a sua celebração já de fim de ano e também para o seu casamento, festa de 15 anos, nós temos uma enorme variedade com preços super especiais nas compras a partir de 6 garrafas. Pessoal, o Emporio Gourmet Show é realmente um lugar onde você pode encontrar várias opções e um ótimo atendimento aqui com o Thiago. Estamos agradecendo ao Thiago pela excelente exposição que ele fez aqui da Emporio Gourmet Show. E vem com a gente no canal Experimentando o Mundo Oficial que ainda tem muito mais coisa para mostrar para vocês. Vamos lá pessoal, falar um pouquinho para vocês agora sobre as uvas. Muitas pessoas têm curiosidade de conhecer e saber as diferenças de uma para a outra. Nós vamos ter aqui a Cabernet Sauvignon, considerada a rainha das uvas tintas. É a uva responsável pela maior produção de vinhos no mundo. Seus aromas vão remeter a frutas pretas e vermelhas. Está indo um pouco mais presente. O ideal para acompanhar carnes vermelhas, um bom churrasco. Aqui nós vamos ter a Cirrá. Aqui você também vai encontrar muita fruta preta. Um aroma que remete à pimenta do reino negra também. Essa uva é responsável pelos principais vinhos do Vale do Rony, lá na França. Carmelé, uma das uvas mais queridas do brasileiro. A principal uva no Chile. É uma uva também que vai remeter a aromas de frutas negras, vermelhas e um toque de pimentão característico dessa uva. E aqui nós temos a Merlot. Uma uva que costuma ser muito preferida pelo público feminino devido aos seus taninos sedosos e aveludados e aromas muito florais. Nosso agradecimento novamente ao Tiago por essa explicação da variedade de uvas, variedade de vinhos, enfim. Tudo que muita gente tem curiosidade de saber, ele explicou aqui. Eu vou deixar lá na descrição o Instagram dele também, porque ele tem vários vídeos lá explicando muita coisa a respeito de vinho. Vamos continuar o tour pela loja aí, que é realmente uma loja especial. Uma enorme variedade de queijos e frios também. Vamos lá. Pessoal, agora estamos aqui. Vamos aqui com a Verônica, gerente da Emporio Gourmet Show, que vai fazer um apanhado do que realmente é esse incrível lugar aqui na cadeia. Olá pessoal, eu sou a Verônica, gerente aqui na Emporio Gourmet Show, e vou falar um pouquinho para você o que é o Emporio. Esse cantinho lindo e maravilhoso, fascinante, onde você encontra seu queijo, seu vinho, tudo importados e nacionais, para você fazer aquela tábua de frio, fazer queijos e vinhos, fazer aquele jantar maravilhoso. E aqui, olha só, olha só, tudo isso aqui para você se fascinar aqui dentro. Olha para cá, olha o que nós temos. Essa multidão de produtos na loja, para você estar se deliciando com as suas compras. Aqui você encontra de turma, tudo que você imagina e que você nem imagina você encontra aqui em nossa loja. Nós temos também o restaurante aqui em cima, onde eu convido você para vir provar os pratos maravilhosos da nossa culinária aqui no Cadeg. Vem para o Emporio. Pessoal, aqui é o Mix Nordestino. Olha a quantidade de castanho e tudo, olha. Isso aqui é Cadeg, gente, é Cadeg. Só amanhã. Mix Nordestino na Cadeg. Aê! Hoje a Coca sai! Hoje a Coca sai! Isso aqui é Cadeg, gente, isso aqui é Cadeg. Cadeg, Cadeg. Olha aí, Mix Nordestino. Vem para o Mix, vem! Vem tudo aqui, olha, gente. Muita coisa legal aqui, gente. Muita coisa legal aqui, gente. Pessoal, a Cadeg é realmente um lugar para confraternizar, para almoçar, para trazer a família. Tem variedades de produtos incríveis, várias lojas legais. Pessoal, estou aqui com a Renata na Cadeg. Vou deixar ela falar um pouquinho sobre esse lugar super delicioso. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Renata, sou aqui da Rua 5 do restaurante Cucina Pena, onde você vai encontrar o famoso bolinho de feijoada maravilhoso, tem um bolinho de costela bovina, show de bola, e um famoso bolinho de bacalhau aqui do Cucina. Além disso, você vai encontrar as famosas empadas abertas de camarão, bacalhau, siri, palmito e pastelzinho de nada. E sem falar na nossa costela no bafo, hein? Maravilhosa a nossa costela no bafo. Vem aproveitar essas delícias da nossa culinária. Aí, pessoal, mais uma dica para vocês aí que acompanham o nosso canal. Essa cozinha maravilhosa, esse restaurante incrível aqui na Cadeg. Vamos pegar aqui, na cocina penha, um bolinho de bacalhau e um bolinho de costela. Vamos começar pelo bolinho de costela. O chupim não pode faltar, né? Olha aí, o chupim não pode faltar, né? O chupim não pode faltar, né? E aí, pessoal, delícia realmente. Cadê a Renata? Renata! Cadê a Renata que recomendou pra gente essa delícia? Delícia, Renata. Muito bom. Estamos no centro de abastecimento do estado da Guanabara. Ele foi tombado como patrimônio oficial do estado e é o maior centro de distribuição de flores do estado. Construído em 1962 é também considerado um polo gastronômico. São várias lojas numa área de 100 mil metros quadrados. E aqui você encontra plantas e flores de todos os tipos. Olha só essa variedade aqui. Olha só essa variedade aqui. Pessoal, hoje vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreva, dê um like e até o próximo vídeo do canal Experimentando o Mundo Oficial.